Estamos de volta e neste último bloco vamos esclarecer tudo sobre academia e exercícios físicos. Metade das pessoas costumam desistir de praticar exercícios entre o terceiro e quinto mês de aula. Além disso, fazem exercícios sem a orientação de profissionais e por isso quase sempre existem muitas incertezas. Para explicar as principais dúvidas e incentivar você a sair do sedentarismo e queimar as calorias, o Mundo Feminino entrevistou uma Personal Trainer e traz tudo para você agora. Meu nome é Thaíla Soares, eu sou Personal Trainer e vim aqui esclarecer alguns mitos e verdades sobre a musculação e exercício físico. Pode sim, é até recomendado. Sempre tem uma atividade para que ajude ela nesse desenvolvimento que ela vai ter. As mudanças do corpo, o centro de gravidade muda, a lombar é bem exigida, o quadril também tem mudança. Então a musculação vai auxiliar nesse trabalho de fortalecimento da musculatura, tanto o pré-parto como o pós-parto. Também vai ajudar numa recuperação mais rápida. O excesso é sempre um pouco complicado, né? Nada em excesso faz bem. Mas de maneira moderada vai melhorar a circulação, a aparência da pele, a musculatura vai ficar mais firme. Então a pele vai ficar mais firme, diminui o celulite. Então a aparência da pele fica mais bonita. Não vai prejudicar e não vai aumentar o aparecimento de estresse. O trabalho de musculação, ele é um grande aliado na questão do emagrecimento, da diminuição de gordura corporal. Durante o treino ocorre sempre um gasto metabólico, calórico maior e o pós-treino o corpo vai tentar se recuperar daquele desgaste. Além disso, o ganho de massa magra vai aumentar o metabolismo e você no seu tempo de descanso, quando você não está treinando, ele vai continuar mais acelerado por ponto do aumento da massa magra. Só que a musculação só não vai fazer isso. Tem que ser a musculação auxiliada a uma boa alimentação, bons hábitos, dormir bem, comer bem. Então vai um conjunto de coisas que vai fazer o emagrecimento acontecer. Bom, é um tema um pouco polêmico, mas assim, o alongamento que a gente vê mesmo nas academias, eu vejo mais ele como um relaxamento no final, para diminuição do estresse muscular. A flexibilidade, ela melhora com o alongamento, mas é um alongamento bem mais doído, que vai além da amplitude de movimento. E ele no início, ele pode interferir na questão de força, dependendo do treino que você vai fazer. Então eu prefiro, antes do treino, um aquecimento específico ou até mesmo um alongamento dinâmico, que vai preparar a musculatura que vai ser trabalhada no treino. Nós, mulheres, nós temos a visão daquelas atletas de físico-turismo, que são bem musculosas. Mas nós, treinando três, quatro vezes, no máximo cinco vezes por semana, que é o treino geralmente que nós fazemos, vai aumentar. Eu gosto de dizer o seguinte, vai trazer muito mais benefícios para fortalecimento da musculatura, melhora a postura, fica um corpo mais harmônico do que a mulher que quer treinar só membros inferiores. Então é mais importante você treinar o corpo todo, para ele ficar uniforme. Além do que também tem a questão de tônus, você fica mais definida. A musculação, quando ela é orientada e é feita de forma específica e com os devidos cuidados para cada idade, ela é um esporte seguro como qualquer um outro. E vai auxiliar na questão do crescimento, não vai atrapalhar. Os ossos ficam mais fortes, os músculos ficam mais fortes, então essa questão de que atrapalha o crescimento já foi superado. Não, não tem mais. E este foi o nosso programa de hoje. O Mundo Feminino agradece a sua companhia e a atenção. Agradecemos também os nossos patrocinadores, o Hospital Plastimed Referência Cirurgia Plástica e Construtor Evaldo Empreendimentos. E um agradecimento mais que especial ao Boringa Astronomia, que nos cedeu este belíssimo lugar para a nossa gravação de hoje. Aguardo você no próximo sábado, 11h30, aqui na Band Piauí. E um agradecimento mais que especial ao Boringa Astronomia, que nos cedeu este belíssimo lugar para a nossa gravação de hoje. Música 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 Música